Voltamos para o ralinho de novo! 6 quilômetros a bateria aguenta aqui, a bateria está na amarela Não quero ver ali na frente aquele aguaceiro todo ali, é nem que eu quero ver! Olha o rio! Passando no riacho! 915 virou uma canoa! Vamos filmar um pouquinho os gados! Olha o boi! Olha lá o boi levantou as orelhas! Olha o boi! E agora? E agora? Olha! 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 Levantar o rio aqui! Olha o Paraná, Cício! Estão passando no banhado! Estão passando no rio Paraná! Fala para não sair na trilha! Mas que diabos de trilha é essa que eu não estou assando? É fogo na mesma tia que a gente entrou, mas passa o mesmo caminho assim, onde ficam as marcas. Mas que marcas? Não tem marcas não. Eu nunca vi fundo de rir dentro de marcas. Ai meu Deus do céu. Oi boy! Oi boy! Olha lá! Saiu correndo! Rapaz, eu não aguento mais reboi na minha frente não. Vamos reboi mais e mais escondido de novo. Viu o carinha falando? Outro dia eu fui tirar um outro caminhão desse aqui lá na frente. O velho atolou o caminhão. Se Deus quiser nós vamos conseguir passar. Tem que mandar nós com um traçado. Aqueles que vai pro exército que é traçado os dois dedos. Aí dá pra entrar frente e verso. Tem que parar não. Já vai pro lado, mas tem que pular e fora. Tem que parar que nem fica. Tem que parar e já era. Começou a patinar, a roda afunda, fudeu. A gente balançou e vai fora. Mas se parou não sai mais não. E o negócio sai naquela linha. Ali na frente eu quero ver. Ali eu tô pensando. Aquela descidinha que a gente tem uma... Aí que eu quero ver. A gente sai de ladinho. Tamo no ralinho, gente! Fazer ralinho de rai-luxo é fácil. Eu quero ver se tu tá sentidinho. Ai, meu Deus do céu. Agora que é a hora. Tá chegando, né? Aquela subida. Eita! Agora vem aqui em cima.